Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com o Concorde, novo exclusivo incrível do PlayStation 5, disponível, é claro, também no PC. A gente vai estar jogando pela primeira vez, fazendo um teste aqui, torcendo para que seja um bom jogo, é claro. Eu sei que está tendo muitas críticas em cima do jogo, mas eu quero testar para ver. Galera, não esqueça de participar do nosso sorteio, cara. Falta aí mais ou menos alguns dias só para o nosso sorteio, dia 1º de setembro, no próximo domingo. Então, entra aí no link da descrição para você participar. O vencedor leva o Super PC, que tem vários testes lá no canal RB Computer. O que comprar mais tickets ganha R$1.000,00 e o segundo comprar mais tickets ganha R$500,00. 11 horas acaba tudo, beleza? 11 horas do dia 1º de setembro acaba tudo e quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, beleza? Sem mais delongas, vamos lá dar uma olhada no Concorde. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Concorde fazendo login, vamos lá. É isso? Não. Isso? Lamento. Ai, qual é? Arrasando na última missão. Ninguém estava vendo? Ah, tem que ser isso. Viemos perguntar de novo sobre o nosso título de Free Gunners. Estou pronto para me banhar em Glória. Acho que hoje não vai rolar esse banho aí, amigão. Ainda estamos de fora. Mas... Mas você disse pra eles que eu bebi da sangue na árvores de Kalos. E que eu deixo a nave arrumadinha? Não podemos dizer nada até eles liberarem a frequência dos Free Gunners. O que nem deve acontecer. Que? Muita gente não consegue o que quer. Caraca, uma japonesa... Vai. Menos. Não vou reclamar, galera. E se preparem pra decepção. Uau. Se decepcionarem ela, eu vou caçar esses Free Gunners e falar com eles bem sério. Vai acontecer. Um dia. Algum dia. Esse jogo é um jogo online, né? Salvo engano, só online. Não tem campanha. E você tem que pagar lá o preço do exclusivo incrível da Sony. Vai jogar com a Michonne. Galáxia é nossa. Capitão. Lennox, não precisa. Não, não, não. Eu quero dizer isso. Eu existo há muito tempo e já fiz várias coisas incríveis. E coisas não incríveis, assim como naquela vez em Mítica, com o fungo picante. Mas a questão não é essa. O que eu quero dizer é... Bom... Não tem companhia. Melhor pra desbravar essa galáxia doida do que você. Você sem dúvida é a melhor nave de todas. Enfim. É melhor a gente aceitar essa oferta antes que eles percebam que a gente não presta e... Mudem de ideia. Você vê que eles botam história nesse jogo. Você sobe pro multiplayer. Você vai ficar se matando. Free Gunner 414. Hoje, nos juntamos a vocês. Outra nave viajando mais rápido que a luz pelos campos estelares. Outra voz desafiando a Gilda. Nos dizendo que ela não controla a gente. Outra tripulação lutando para sobreviver. Fazendo o que for preciso para ser livre. Com um guerreiro calosiano monroso. E um robô que deixa a nave arrumadinha. Como nenhuma outra. Então é isso. A partir de agora, a tripulação Free Gunner da Estrela do Norte... Tá na ativa. Estrela do Norte? Aqui a Cutter Sombria. Eu só queria dizer... Que começou. Nossa, mano. Mano, já deixa o like aí, hein, galera. Que esse game tá incrível. Pô, tudo isso pra você entrar e combar online, cara? É sério mesmo? Um dos Free Gunners da Cutter Sombria. Que nome intimidador. Eles tão pedindo... Tão mandando a gente... Se ainda tivesse uma historinha, né? Pra um... Uma... Uma campanha... Talvez a gente precise de um nome intimidador. Miragem vazia. O pessoal da Cutter Sombria avisou sobre o ponto de controle da Gilda e... Agora tá ameaçando a gente. É isso mesmo. Segundo o código Free Gunner, Estrelação de Todos, mas nos planos... A personagem tá bem feita, né? Só essa e a japonesa também. Eu acho que tá uma merda aquele cara. Ele tá toscasso. E o outro também. Amiga ou inimiga? É. Os dois. Essa divergência é... Empolgante. Aí, sabe o que mais pode ser empolgante? Uma missão bem sucedida em relance. Vamos. Vamos nessa, pessoal. Pra já, capitã. Cutter Sombria, toma cuidado. E é um prazer viajar pela galáxia com vocês. E também, vocês não têm a menor chance. E esse nome não intimida a gente. Vamos lá. Nossa, mano. Jogar. Como jogar. Como jogar. Conteúdo social. Treinamento. Vamos dar uma treinadinha, galera. Ué, não dá pra treinar aqui. Pra mim eu tinha que entrar aqui pra treinar. Free Gunners. Guia Galáctico. Vamos jogar, né? Campo de Prática. Junte-se até o Raimaru e Arsterion em um treinamento básico. Pratique com qualquer Free Gunner. Elimine os rivais em modos de surgimento desacelerados. 5 contra 5. Tá, vamos tentar isso aqui? Ah, isso aqui já é online, né? Será que tem alguém jogando isso pra jogar contra mim? Nossa, mano. Caraca, até o raio que o negócio solta. A nave é... LGBT. Pô, tá... Tá bonito o jogo. Bonito, tá. Vamos ver. Selecione seu personagem. Essa aqui é a... Ah, os caras já estão selecionando já, né? Isso, cara. Só tem personagem... Tem personagem de homem, não? Se relacionar a Michael Jackson. Isso mesmo. O que é isso? Acabou? Tá. Vai ser difícil saber quem é quem, né? Todo mundo colorido pra caralho. Olha. Peguem todas que puderem. Vamo lá. Como é que eu atiro? Beleza. Aqui joga o pó. Só que corre. Pô, tá bonito, cara, o jogo. Tô jogando no controle do poderoso, né? Ou seja, provavelmente eu não vou conseguir matar ninguém. Eu preciso te ajuda. Nossa senhora. Ah, esse aqui não... É muito tiro que tem que dar no bicho, mano. Bora, Michael Jackson. Aí, matei o Michael Jackson. Bom, eu não jogo muito esses jogos online, assim, de tiro e tal. Eu até acho bacaninha, né? Mas é sempre muita loucura. Então, eu acabo desistindo. Tipo, pode. Nasço aqui e morro aqui. Nasço e morro. Nasço e morro. Então, eu acabo... Toma, otário. E morri. Toma, otário. Entendeu? Então, eu acabo não... E que ia acontecer? Eu morri já? Deixa eu fazer esse gaysão aqui. É isso aí! Ah, quando tu morre, tu pode trocar de boneco. Pô, se esse jogo tivesse uma campanha... Ah, mano. É foda. O Altar, você tá querendo muito. O jogo, cara, tá bonito. Tá com uma resolução alta. Coisa que é difícil no... No videogame. Isso aqui deve ser 1440p. Nativo, cara. Se não for, até um pouco maior. Jogar o controle é uma merda. Eu não sei quem foi que teve essa ideia. De fazer jogo com a primeira pessoa pra jogar o controle. Ai, cara. Pô, dá. É isso aí também que eu não gosto de jogo de tiro. Tudo bem que esse aqui... Ele é todo cartunesco. Então... Tudo bem você dar uma porrada de tiro pro bicho morrer, né? Mas, por exemplo, no Call of Duty eu fico puto. Dar uma porrada de tiro, o cara não morre. Que inimigo não morre. É. Ó, agora uma parada que eu preciso dizer. Na honestidade mesmo. Melhor que Halo. Melhor que Halo, cara. Mais bonito que Halo. Tá rápido. A gameplay. Tudo bem que, porra, o Halo é... Clássico da X, né? Isso, cara. Pô, não sei o que que o boneco faz. Porra, é difícil pra caralho demais mirar nessa porra, cara. Muito difícil. Vamos pegar aqui, esse aqui, esse aqui. Ih, que porra é essa, cara? Esse é homem ou mulher? Que isso, cara? Ah, tá. Pra mim era um cadeirante. É tipo, um Overwatch, né? Esse aqui. Overwatch eu joguei muito pouco também. Não consigo entender nada. Pra mim, Overwatch tinha que ter um... Uma história. Uma história. Se tivesse uma história, ia ser melhorzinho. Pra tu jogar. Uma campanha. E esse aqui, idem, né? Matei? Não. O cara não morre com um tiro, mas, porra, meu, morre com um tapa. Eu gostei dessa gorda. A gorda tem uma arma... Porra. Gorda. Cara, ó. O jogo tá muito lisinho, cara. Não tá feio, né? O único problema disso aqui é... De personagem idiota. Um monte de personagem idiota, mas, é... Vocês gostam assim, né? Personagem lacrador e tal. Vocês adoram, filho. Não adianta reclamar, não. É... Não tem campanha. E... Ai, caralho. Porra. Porra, me matou. Deixa eu ver. Olha os personagens, filho. Essa personagem tá no X. O que é isso, cara? Pô, a mulher é um ninja? Né, eu não... Eu não... Não entendo nada desses jogos, cara. Vamos ver onde é. Não, você não, cara. Olha lá, o bicho voa pra caralho. Alguém me ajudou. Uma merda esse personagem. Vamos ver Michonne. Michonne é pica. Talvez se tivesse uma campanha... Né, então... É... Vamos lá, continuando. Que isso, cara? É a gorda. Ah, eu não entendo nada. Um monte de poder. Que porra é essa? Ah, volta, você não fez o tutorial. Óbvio que eu não fiz o tutorial. Olha essa porra, cara. Porra. Tá de brincadeira com isso aqui, né, cara? Caralho, os personagens, filho. Barrou qualquer jogo do X. E essa aqui é pesadona, ó. Também, filho. Parece uma jamanta. Essa aqui tem conta no Twitter. Caralho, gordona. Mira aí, porra. Peso do caralho não consegue controlar a arma. Porra, que isso, cara? Ah, deu geowalk o caralho. Porra, o bicho não morre, não, filho? Olha esse aqui. Que porra é essa, cara? Caraca, esse jogo aqui. Os caras... Tem o que? Tavam com medo de... Os caras lançaram certinho. O mesmo número de homem, o mesmo número de mulher. Os homens são afeminados e as mulheres são empoderadas. Pô, cara, eu não consigo saber o que que é. Aí, venci, porra. 30, 27. Eu acho que eu venci, eu venci. 30, 27, ó. Fala tudo. Eles acharam que tava no papo. Ah, sério? Hoje não. Cara, a dublagem. Essas dublagem lacradora, de mulher lacradora. Meu Deus do céu, cara. Caraca, esse jogo merece, cara. Todo rage possível. E tipo assim, a gameplay nem é péssima. A gameplay é igual ao Overwatch. Agora, você pagar. Cancela a organização de partidas para obter acesso. Será que isso aqui vai ficar dando dicasinha? Solo. Cancela a organização de partida. Não consigo cancelar. Ah, tá. Segure. Para cancelar. Pô, só queria entrar aqui no jogo para treinar mesmo, para ver se eu consigo acertar os bonecos. Vamos lá. Cara, gayzaço, né, filho? Vamos lá. Ah lá, quantos tiros tem que dar. Tem diferença, se der na cabeça? Porra, nenhuma. Bom, eu não consigo jogar aqui no controle, né? É o que? Infinita arma? Munição dele? É o que eu acho bizarro é tipo assim, os caras querem lançar esse jogo aqui. Que já tem um milhão deles no mercado. E ele não tem nada de muito diferente a não ser... Ah, tá. Ele é bonitinho e igual ao Overwatch. É bonitinho e igual ao Overwatch. Mas o Overwatch é de graça. Ele segue o padrão de todos. O jogo lacrador, o personagem lacrador, retardado, dancinha. História idiota que não tem nada a ver com nada. E eu não consigo entender porque alguém pagaria para jogar esse aqui. Além do mais, pagar o preço do sonismo, né? Um jogo que não tem nenhuma campanha para você jogar aí, sei lá, uma historinha bacana. Ah, vou jogar uma historinha aqui e depois eu fico jogando essa porra online. Não. Eu não sei como é que faz para passar aqui no lugar. Bom, galera. Já deu para ver como é o jogo. Altamente lacrador. A gameplay não é tão ruim. Mas eu não consigo entender porque diabos alguém pagaria para jogar essa porra. Com tantos jogos aí de graça. Para mim a Sony... Sei lá. Jogou dinheiro fora nessa merda aqui. Vou te falar. Se ele fosse um jogo... Tudo bem que é lacrador idiota para caralho. Mas se ele fosse um jogo mais no estilo daquele Destiny e tal. Ele sendo bonitinho assim. Talvez até fosse bacana, né? Jogar mais isso aqui. Ficar com um ban online, batendo essa estratégiazinha com o personagem gritando. Falando que é foda o tempo inteiro. Então, para mim é... Esse jogo aqui não tem... Não sei... A quem esses caras pensaram que isso aqui poderia agradar. Olha os personagens. Vamos lá. Essa aqui é uma mulher mesmo. Mulher, mulher. Ok. Esse aqui é o Brock. Porra, esse aqui nem fala, né, cara? Esse aqui eu não sei que diabos é. Esse aqui eu não sei se é homem ou se é mulher. Esse aqui é um... Michael Jackson. Não sei também. Bicho rosa, tosco. Michonne. Outro bicho rosa, tosco. Caralho. La Velha. Porra, uma velha, cara. Porra. A gorda, ou gorda, não sei, o gorde. E a personagem do X. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Galera, eu vou ficar por aqui. Não tem mais por que eu me alongar. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse game incrível. E se vocês estão prontos para pagar, sei lá, 300, 50 reais, 400. Quanto será que o sonismo está cobrando nesse jogo? Ah, lembrando que no PC provavelmente deve ser mais barato. E você pode jogar no mouse, no teclado, para poder humilhar a galera que está jogando no poderoso no controle. Vou ficar por aqui. Não esqueçam do nosso sorteio. Link na descrição. Primeiro de setembro agora. Domingo. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri